E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês uma pequena análise aí do episódio especial do Band Gen 10. Então já vai deixando o celular, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de começar aqui e tal, eu quero deixar um aviso aqui que esse vídeo aqui vai ter spoilers, tá, sobre o episódio. Então se você ainda não assistiu esse especial e não gosta de spoilers, assiste esse vídeo depois, demorou? Bom pessoal, como vocês sabem aí, o fim do reboot consiste em três episódios, que é o episódio do Band Gen 10, o episódio do Band Gen 10 e o episódio do Band Gen 10 Alien Extinction, né. Bom, eu já fiz aí um vídeo sobre o Band Gen 10 Alien Extinction, tô fazendo agora aqui do Band Gen 10 e depois aí, tá, eu solto o vídeo da análise aí do episódio do Band Gen 10, demorou? Bom pessoal, esse é o episódio que eu menos achei interessante, tá, na minha opinião aí, entre os três episódios. Porque tipo, o único especial aí é o Rex, né, porque a história, sei lá, eu não achei muito assim relevante, tá. É, o episódio aí começa com o Rex, né, o Rex vilão, usando aí meio que uma flauta, ele tava aí fazendo monstros de árvores, tá. E o Ben vai lá, vira o chama e consegue derrotar essas árvores, quebrando aí a flauta do Rex. Um começo bem simples aí, nada demais, tá. Logo depois, o Ben acaba tendo uma pequena discussão aí com o Max e a Gwen. Ele sai de perto deles e vai comer o seu S'mores, né, que é aquele doce americano lá, né, que é uma bolacha com marshmallow e um chocolate. E o Rex aí, né, ele acaba roubando o lanche do Ben, o Ben fica boladão com isso, mano, vai lá, vira o bala de canhão e vai atrás dele. Aqui temos uma cena aí que tem a aparição do Raha, né, o macaco, e o Rex correndo aí do Ben. Porém aí, antes do Ben chegar, o Raha e o Rex já tinham comido aí os seus S'mores. Em seguida, pessoal, quando o Rex e o bala de canhão vão aí se enfrentar, o Rex acha que o bala de canhão é um Evo. E ele vai tentar aí fazer o seu aprimoramento, né, tentar aí fazer as suas armas com os nanites, mas o Rex, ele não é muito experiente nisso, tá. E ele acaba conseguindo aí fazer a sua espada, dar um golpe aí no bala de canhão, em seguida eles começam aí a lutar. Depois que o Rex e o Raha acabam aí fugindo do Ben, o Ben vai pra cima aí do Rex com o bala de canhão. Nessa hora, o Rex coloca os nanites no Omnitrix. E o que acontece com o DNA alienígena e os nanites do Rex, o Omnitrix começa a disparar aí umas rajadas de energia e transformando aí as pessoas em alienígenas. Bom, pessoal, tinha vazado aí essa cena do Ben com esses raios aí ao redor do Omnitrix, é antes de lançar o episódio, tá. E muita gente achou aí que o Omnitrix tava sendo mudado mais uma vez, mas não, tá. E como eu falei, tá, o Omnitrix acaba transformando aí várias pessoas em alienígenas, né, é mais alienária dos Estados Unidos mesmo. E em seguida aí chega a nave da agência. E temos aí a primeira aparição do Agente 6. O Ben vira o Shock Rock e os dois começam aí a entrar numa luta. E o Rex aí depois tenta defender o Ben, e eles viram aí amigos. E tivemos aí uma pequena batalha entre o Raha, o Rex e o Diamante contra aí os Agentes da Providência. Mas não dá muito certo isso, tá, o Rex acaba sendo capturado e o Omnitrix descarrega. Bom, pessoal, e quem se aproveitou dessa situação foi o Rex, tá, o vilão. Ele aproveitou aí da situação que o Omnitrix transformou aí as pessoas em alienígenas. E começou a controlar os alienígenas e eles ficaram aí do mal, tá. O Rex e o Ben acabam fugindo deles, tá, e vão para o trailer do Vomax. E o Rex conta um pouco da sua história para a Ben. Em seguida aí temos uma cena que mostra os pais do Rex, que ambos aí eram cientistas. E acaba tendo uma explosão aí, e infelizmente o Rex perde seus pais. E depois os Nanites se fundem com o Rex. Bom, pessoal, como o Omnitrix transformou todas as pessoas em alienígenas, o Vomax e a Gwen não ficaram de fora, tá. A Gwen aí acaba virando o Quatro Braços e o Vomax acaba virando o Bala de Canhão. E, cara, uma coisa muito legal que a Cartoon fez foi que quando o Ben e a Gwen estão transformados em Quatro Braços e vão lutar, a Gwen é maior que o Ben. Dá pra ver nessa cena que eu tô mostrando pra vocês agora, e também nesse frame, dá pra ver, né, que o Ben está olhando pra cima. Porque, pra quem a gente lembra aí do episódio do Ben is the Omniverse, quando aparece lá a Luma, né, que é a tetra-man do Fêmea, lá eles falam, né, que os Quatro Braços aí na versão Fêmea são maiores e mais fortes. Quando eles estão lutando, o Ben fala, né, pro Rex não machucar o Vomax e a Gwen. E, mano, uma cena que eu achei bem legal foi quando o Rex e a Gwen aí vão bater de frente, né, e o Quatro Braços aí acaba interferindo na luta e jogando cada um pro lado. E, cara, essa cena foi muito parecida aí quando o Sasuke e o Naruto vão lutar, vão lá jogar o Shidori junto com a Rasenga, e o Kakashi também acaba interferindo na batalha. Depois aí, o exército de alienígenas controlado por Rex vão aí lutar contra o Rex, o Ben, o Raha e o Agente 6. Um tempo depois, pessoal, o Rex, ele acaba tendo uma nova aquisição, né, que ele consegue fazer os seus aprimoramentos com os punhos, porque no início aí ele só estava conseguindo fazer a espada. E temos essa cena aí bem legal, onde o Rex aí está com seus dois punhos. E não só isso, tá? Além dos punhos, ele também consegue fazer aqueles pés gigantes, que ele usa aí pra dar uma voadora no Rex. Bom, pessoal, aí pra voltar tudo ao normal aí, o Rex e o Ben fazem a mesma coisa, tá? Logo depois, pessoal, o Rex consegue aí tirar os nanites dentro do Omnitrix, e nisso novamente o Omnitrix dispara aí a rajada de energia, porém aí transformando os alienígenas em humanos novamente. E pra finalizar aí, o Rex e o Ben, desce o Rex vilão aí na porrada, ele acaba aí sendo preso pelos agentes da Providência. Bom, pessoal, então isso aqui foi um resumão bem rápido do episódio, tá? Eu tentei aí pegar as partes aí mais importantes do episódio, tá? Aqui em um vídeo só. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? É, e deixa aqui nos comentários, tá, pessoal, o que vocês acharam aí desse episódio, desse crossover aí. E se vocês acham aí que a Cartão vai trazer aí uma série especial aí pro Rex do Reboot. Bom, pessoal, e antes de finalizar o vídeo, eu quero ressaltar uma coisa aqui, tá? Que foi no vídeo que eu fiz do episódio especial do Ben 10 Alien Extinction, tá? Bom, eu acabei aí não falando pra vocês o motivo que o Ben 10.000 tinha virado aí o Alien X, tá? Ficou faltando essa parte que eu simplesmente esqueci, cara. Então eu peço desculpas pra vocês, tá? Então eu vou falar dela aqui rapidinho pra vocês. Bom, pessoal, então o que aconteceu? Tava o Quatro Braços e o Vilgax lutando, né? E, obviamente, né, o Vilgax, ele queria o Omnitrix, né? E na hora que ele tenta remover o Omnitrix, o Vomax e a Gwen vão tentar ajudar. E a lata velha dispara esse raio laser roxo aí no Vilgax, porém ele consegue se defender. E o que acontece? Ele carrega aí os seus olhos com aquela energia e o Vilgax simplesmente dispara esse raio laser na lata velha e o Vomax e a Gwen infelizmente morrem, tá? E o Bell não podia fazer nada além de ficar olhando. Cara, essa foi uma cena, eu diria que bem pesada até pro Ben 10 Reboot, tá? E também, cara, a gente nunca viu uma cena dessa na franquia do Ben 10, do Vilgax aí matando a Gwen e o Vomax. E o Bell tentou aí destruir o Omnitrix e o Omnitrix acaba soltando aí uma rajada de energia e devastando o lugar que ele estava aí ao redor. E o Bell fica transformado aí no Alien X. E o Ben 10.000, o que ele pensa? Já que eu não vou ter o Vomax e a Gwen, nenhum Bell também vai ter. Então eu espero que agora eu tenha deixado claro aqui pra vocês, tá, pessoal? O real motivo aí do Ben 10.000 ter virado o Alien X e ter feito toda aquela cena. Bom, galera, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e também comente aí tudo que acharam, tá? desse especial do Ben 10. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho